O nosso móvel chama besta. Sabe o que é isso? Fala galera, aqui quem tá flanel branco. Se acabou de chegar no vídeo já dá um like, compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Estou aqui com a Craudete. Oi Craudete. No IKEA. Na verdade a gente já tá saindo da IKEA. A gente tá na IKEA aqui há muito tempo. A gente veio comprar o sofá do Marcos e da Laura. Só que é uma surpresa como sempre. A gente só faz surpresa nessa bíblia. E vir aqui e falar só vim comprar uma coisa é impossível. Ah, tem que pegar outro carrinho. Eita. É verdade, eu preciso de um carrinho. Eita, ele vem automático já. Medo. Você viu que ele saiu e já... Ele sentiu minha presença e já veio saindo. Começou a bater papo porque ah, vamos lá pegar o sofá. Porque aí o sofá a gente já pegou outras coisas aqui, né. E tu imagina ele pegar... Ah, achamos um rack pra sala de brinquedos. Ah, é verdade. É verdade, a gente achou duas coisas hoje. O sofá das crianças pra salinha de brinquedos e achamos também o rack que vai ficar embaixo da TV da salinha de brinquedos. E olha a listinha. Todas essas peças pro mesmo rack. Porque tudo é montado aqui na IKEA. Então a gente tem que procurar sete peças pra montar um rack. Vamos começar pelo sofá porque a peça é a maior. Aí depois a gente vai pelas peças pequenas no rack. Vamos. Era corredor 16, não era? E 20? Era 16 e 20. Aqui vai por corredores, ó. Se você gostou de alguma coisa, aí procura o corredor. Essa já é a saída da loja. Ó, muitos corredores. E os números estão lá em cima, em vermelho. Aí a gente tem que procurar o 16 tá aqui. E o 20 tá ali do outro lado. Aí a gente vem aqui e procura o sofá que está longo aqui no começo. Agora eu peço. É, tá bom. Pesa 200 quilos. Deixa eu encostar aqui, ó. Segura o carrinho pra mim, aí eu consigo deitar ele. É melhor tomar ele assim? Também. Coloca ele reto assim. Como que coloca, coloca tudo. Ah, o carrinho. Isso aqui. O sofá eu coloco. Fica segurando o carrinho, mulher. Vai pra lá. Pera aí. Aí, não sai daí. Vai. Tá preparado? Vai. Apoie o pé aí, hein. Pronto, sofá no lugar. A gente tá levando uma cobra também. É muito importante. É, depois de um susto, né? Eu dei um susto na Cláudia. Ela tava olhando uma coisa de costas. Eu falei, não olha pro chão, não olha pro chão. E joguei a cobra lá. Deu o pulo da ferrereca. Aí a gente tá levando outras coisas também, ó. Essa é a capa que vai nesse sofá. Aqui é só o sofá que a gente vai ter que montar. E essa é a capa. Pera aí que tem um pouquinho vazio aqui que eu bebi. Ah, isso tá fora. Dois livros infantis. Peekaboo. Uma escova. De dente? É. De dente. Pula. Agora as peças do rack de TV tá dividido em sete corredores. Um deles é o três que tá aqui. A gente tem que pegar a gaveta de um lado. Depois a porta da gaveta em outro lado. O puxador em outro lado. Tem a base. O pé em outro lado. A dobradiça, né, amor? Tudo separado. É esse? Pera aí. Cinco? Cadê o cinco? Ah, tem que tá por aqui. Aqui, ó. Cinco? É aqui. Não é só. Lashkviken. É o Lashkviken. É esse mesmo. Não. Pera aí. É Lashkviken. Não Lashkviken. Não é com P. 102.916. E esse aqui que fez tu besta? É esse. Só que é outra cor. Nosso móvel chama besta. E erramos o corredor. Não era o três. É o cinco. A Claudia confundiu o número do corredor com o número da prateleira. Então tá aqui, ó. Besta. Ó. Besta. É esse. Só que tem que achar o branco. Pera aí. Esse rack vai ficar parecendo um guarda-roupa. Esse rack não vai dar certo. Vai pegar a peça errada. Ó. Lashkviken. E a cor branca. Aê. Balinha branca. Nossa. Isso é pesado, hein? Olha quantas peças. Duas peças, hein? Aqui é a quantidade que mostra, né? Duas, duas, duas. É. Entenda, ó. Não usar estilete. Tá. Próximo. Próximo. Mais duas besta. É. Não. Vamos por ordem. Agora é o sete. O sete é aqui, ó. Go. É esse, não é? É. Besta. Esse é o 14? É, ó. Tem que ser o que tá aqui embaixo. Vamos confirmar. Tem que ser isso. É isso. Termina em treze. Besta branca. Dois. É esse. São duas peças? Essa é a gaveta, hein? Já precisa levar uma gaveta roxa, outra verde. Jesus. E você achando que não ia caber no carrinho, ó. Esse aqui é um tetris. Agora vamos pro besta sete, que é aqui. Onze. Onze tá aqui, ó. Aqui, ó. Besta onze. Achei. Código 554. Termina em 554. Não acredito. É tudo isso? Ah, não. Tá aqui. Ufa. Achei que era o de baixo, esse gigante. Duas peças. Ó, vê se tá bonitinho, hein? Porque esse daqui é plástico, vê se não tá riscado. Ui, já eu bati. E agora é o mesmo. Onze. Outro código. Uma peça. Aqui na sete, só que location onze. Aqui onze. Que, qual é o nome? Besta também. É tudo besta, né? Um besta, esse é o puxador. 600 e... 604. 604. Besta 604 é isso daqui. Ah. Nossa, eu falei um puxador, esse daqui, o que que é isso? Ah, é o suporte, ó, da perna. O que é o suporte da perna? O que é o suporte da perna? O suporte da perna. O suporte do pé. E agora? Será que isso é da... Sei lá. Ah, pode ser. Não sei. Só um? O que que é isso? Ah, uma olhada falou que tem que levar. Tá escrito aqui, ó. Support leg. Vai. Qual é o próximo? 77. 77 é aqui. Qual o nome? É... Besta. 503. Ah, esse é o principal, esse é o principal. 503 é esse, esse é o maior, então é a base. Mas não cabe. Isso aqui é a base de tudo. A gente pode errar todos, menos esse. Vai. É ele? Não, não pode errar nenhum. Pode... Não pode errar esse que pode errar os outros? Não pode. Ah, não? Não vai dar certo, né? É uma só, tá? Vai. Corta o 50. Agora vai. Cuidado. Vai arranhar a quina aí, hein? Ai, ai. Besta. Pronto. Mais um. E por último, o pé. Qual o nome do pé? Besta? Não. Ah, não. Estubar. Besta é o móvel. O móvel é besta? Tem que explicar dez vezes. Istubar. E esse é o pé. Esse é o pé. Então, dois pés não. Quatro pés a gente precisa. Ah, você pegou? Aí. Quatro pés. Eu só quero ver como vai ser para montar tudo isso. Eu espero que venha um manual de instruções aqui dentro. Eu monto. Porque aqui é assim. Você tem que montar tudo. Sabe onde deve vir o manual? Dentro da peça principal. Eu espero. Se não tem que procurar na internet. Olha isso. Tudo pronto. Peça principal. Eu monto. Eu monto. Eu não montei a mesa das crianças e as cadeiras. Tá bom. E quando eu abri eu achei que tava faltando peça. Porque eu vi tudo muito desmontado. Assim, tá faltando peça. Mas aquela lá é nível easy. Esse aqui é nível hard. Deixa pra mim. Pode deixar que eu montar. Pode montar. Pode montar. O carro é igual o coração de mãe, né? Coração grande, hein? Olha isso. Entrou certinho. Isso daqui eu vou colocar lá na frente. Sabe o que é isso? Não. Você sabe o que é isso? Não. É uma surpresa. Uma surpresa? É. Vem ver de perto. Vem ver se você reconhece. O que é isso, Laura? Pra dormir. Pra dormir? Não. Quase. O que é isso, Marcos? Você sabe? Não. É um sofá pra vocês. Pra que serve um sofá, Laura? Não tá parecendo um sofá. Ninguém tá botando fé no que eu falei. Eles não tão acreditando que é um sofá. Porque realmente não parece um sofá. Pra quinta. Pra quê que é isso, Laura? Pra quinta. Pra sentar? Muito bem. Tioca. Acertou. Isso daqui é um sofá, Marcos, ou não? Sim. Tá um pouco estranho, mas é um sofá. Pra quinta. Ah, é pra sentar? Marcos não tá sentado desse jeito, né? Tá meio esquisitinho esse sofá aí. Vamos fazer pedra, papel, tesoura, ver quem monta? Hum. Eu... Eu... Eu deixo você montar. Eu deixo. Bom dia, Laura. Pra que você quer esse brinquedo? Um dólar. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Uma loja de brinquedos? Sim, mas sim. Boa noite. Você é o atendente? Deixa eu ver. Eu deixo um palco aqui. Sabe o que que é isso, ó? Hum. Isso daqui é um monte de peça também pra gente montar. É outra surpresa. Pode voltar? É, outra surpresa. Sabe o que tá escrito aqui, ó? Besta. Salabim Salabá Apareça o sofá Eita Pronto, sofá montado E agora chegou a parte mais legal Que é a capa do sofá Que a gente comprou separada O legal desse sofá é isso Você compra o sofá, monta a estrutura O esqueleto do sofá E depois você escolhe a capa A gente escolheu essa daqui Essa daqui precisa de manual também Pronto, depois de muito trabalho O sofá está pronto Oh yeah baby Agora só vai faltar comprar algumas almofadas coloridas Para ficar mais divertido Porque ele está um pouco apagado Dois Vem, pode vir mas não abre o olho Pode vir mas não abre o olho Três Três Não, 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 não Três Dois Um Já Temos um sofá Vou assistir televisão Agora dá para assistir televisão né Cadê o controle? Cadê o controle? Gostou do sofá? É profissional ou semi-profissional? Gostou do sofá Gostou do sofá? É uma falagem né Hoje eu passo ferro Aí fica lisinho Nossa A louca da roupa Passar um sofá é o culo né A louca de passar roupa Tá bom Tem música você viu? Tá Tchau Olá Tudo bom? Sabe o que a gente esqueceu? Almofadas Não, mas nem vou comprar por internet Nossa Eu quero umas coloridinhas Coloridinhas É isso que eu falei Porque o sofá tá cinza Tem que ser bem colorida né É, tô com muito neus Vamos pegar aqui a cor amarela Amarela, azul, vermelha, verde e roxa Quero um carnaval aqui de almofada Se você chegou até aqui Lembra de deixar um like agora no vídeo Compartilhar no botão que tem aqui embaixo Se você tá assistindo do celular, do tablet, do computador De qualquer lugar Tem um botão aqui embaixo Escrito compartilhar vídeo E tem também o botão O botão não O botão não O botão de se inscrever Se você não tá inscrito no canal Se inscreva agora no botão vermelho Que tem aqui embaixo também Pra não perder nenhum vídeo A partir de agora A gente vai tá mostrando sempre Quando a gente fizer alguma coisa relacionada A decoração aqui na nossa casa Porque vocês pediram A gente perguntou nos últimos vídeos Se vocês preferiam Nos stories do Instagram Pra quem não sabe Eu tenho Instagram também Arroba Brancoala Segue por lá pra não perder Nada, nenhuma atualização Mas a gente vai tá postando as coisas de decoração Aqui no YouTube pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje Eu espero que vocês tenham gostado do nosso sofá A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Fui